Xerón Menezes levou o filho, Benjamin, à Disney pela primeira vez Xerón Menezes levou o filho, Benjamin, à Disney pela primeira vez Xerón Menezes mostrou a reação do filho, Benjamin, ao ver fogos na Disney Xerón Menezes andou de carrossel com o filho, Benjamin, na Disney Xerón Menezes está na Disney com o marido, Saulo Bernardo Benjamim é o primeiro filho de Xerón Menezes e Saulo Bernardo Benjamim, filho de Xerón Menezes, está com 9 meses Xerón Menezes sempre divide com os seguidores fotos do filho, Benjamin a atriz está na Disney, nos Estados Unidos, com o filho, Benjamin, e o marido, Saulo Bernardo. A famosa tem compartilhado registros de viagem em seu Instagram. Esta é a primeira vez que a artista leva o primogénito para o parque temático. O menino ficou encantado com os tradicionais fogos no local e foi filmado pela mãe enquanto assistia, sempre concentrado, disse a artista após passar dias na Bahia com a família, Xerón Menezes levou o filho, Benjamin, à Disney pela primeira vez. Em seu Instagram, nesta segunda-feira, 3, a atriz compartilhou momentos de diversão com o menino e o marido, Saulo Bernardo, com quem prestigiou o show de Margarete Menezes, estamos aqui, comemorou. Os dois ainda aproveitaram um carrossel no parque temático. Será que estamos animados? Cristinou. O grande momento da noite ficou por conta da tradicional cama de fogos, nos historias, a famosa mostrou o menino olhando atentamente para a atração, sempre concentrado. A atriz se emociona ao ver o filho andar, tempo está passando, Benjamin começou a dar os primeiros passinhos aos 9 meses, a atriz, que sempre compartilha a maternidade na web, dividiu com os seguidores que ficou emocionada com a novidade, Gente, gente, vocês já se sentiram assim? Que o filho de vocês está crescendo muito rápido? Que o tempo está passando? Aí, que loucura! Ele acabou de andar com o andador, eu estou chocada! Filho, não cresce, não! Não sei o que vou fazer sem você pequeno! Vou ter que fazer outro! Eu te amo tanto! Artista sente dificuldade para treinar após ser mãe, 24 horas grudada em julho, Sharon retornou-a aos treinos e entregou que tem dificuldade para manter os exercícios após o nascimento do primogênito, não consigo nem contar quantas vezes eu voltei aos treinos desde que tive o Benji. Foram muitas voltas! Mas não importa! Eu continuo e continuarei voltando! Tentando encontrar um tempo para mim! Uma hora vai! Uma hora meu coração de mãe entende que não é preciso ficar 24hs grudada no passarinho, já melhorei gente, agora só fico 20hs, uma hora entende que tem tanta gente que o ama muito e que espera só eu me resolver por dentro para aproveitar mais tempo com ele sem a mãe por perto. Difícil, mas não impossível! Uma hora vai! Sabe porquê? Porque eu estou voltando! De volta a números serão sem freio! Pode ser até a semana que vem! Pode ser só até amanhã! Mas eu estou de volta! Por Tatiana Mariano, 04 setembro 2018 a 13 e 52 acompanhe também as últimas notícias dos famosos pelo nosso Facebook.